O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Sou pequeno demais Me dá a tua paz Lago tudo pra te ter Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha cintura Continua Avança nele Eu sou racista Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Aleluia! 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 Para a direita Para a esquerda Para a direita Para a esquerda Para a esquerda A minha frente vai pra trás E para Grata na minha vida Então a minha frente vai Pega a esquerda Para a esquerda Não pode voltar Já Estou morrendo Não vai Pega a esquerda Como eu vou dar Que eu vou subir Agora eu vou subir Como eu vou conseguir Como eu quero que eu estou Agora eu vou Agora eu vou Vamos lá Como eu vou Eu vou escrever É um cara cego que... É que ele ria! É um cara cego! Me diz o que quiseram peçar areca! Me diz o que quiseram peçar areca! Redondo! 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 Me diz o que quiseram peçar areca! Segura! Segura! Ai que lindo! Ai que lindo! Vai nante nante! Vai meu filho! Vamos por pescoço! Tô bem de casca! Ele meio com seu ritmo... grupo! Ele meio com seu ritmo... Roar! Comus, 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 comus aqui É, eu estou se aproximando Mais alto Mais alto Vai, sobe ali no cicômoro Suba no seu cicômoro Suba no seu cicômoro Tchau Como o Zaqueu Opa, neném Ah, pra eu não vou não, gente Ih, monstro Ih, monstro Mostro Vem, neném Vem, neném Já tirei foto, já Ah, quer uma dessa Ah, Jefferson, chama a atenção Não, espera aí, sai daí, sai daí Ah, não, agora não, minha foto Olha que ela está linda Vem, Arara, vem Vem, vem, Arara Jefferson, comece aí na garagem Que ela vem Vem cá, vem Deu 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 Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Não Não Sem cantar com você hoje Não Não quero mais cantar com isso aqui Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro